Algum plano pra hoje? Bom, eu sou muito fã de desenho. Eu sou muito apaixonada por bicho, né? Essa arte, né, de você conseguir passar toda a emoção que precisa pra aquela cena, pra aquela personagem, tudo isso é muito rico pro meu trabalho como atriz. Me conta, Maria! Me conta logo! Eu não posso ficar mais nenhum segundo sem saber! A Gigi é uma cachorrinha linda, toda arrumadinha, toda dondoca, apaixonada pelo Max, mas que também, quando se vê perdendo esse grande amor, ela sai dessa zona de conforto e vai lutar por ele, vai atrás. Então, ao mesmo tempo que ela é uma cachorrinha doce, ela tem uma força que ela precisa mostrar e mostra na hora certa. Ai! Me ajuda! Ai! Não olha pra ele! Olha pra mim! Então, ver essa história aqui tão emocionante, que desrespeita todos nós, porque a maioria das pessoas ama bicho, e eu tenho um cachorro, e há muito tempo que eu não tinha cachorro, apesar de ser muito apaixonada, mas como eu tenho 12 gatos... Que bom! Eu sempre amei dublar, né? Eu sempre ficava em casa tirando o som dos filmes e dublando em cima. Oi, Max! Esses desenhos são absolutamente minuciosos e perfeitos, então, aquilo é muito vivo, né? Existe aquela cachorrinha. Somos dedicados, os melhores animais de estimação! E aí, galera, tudo bem? Ó, dia 25 de agosto, estreia nos cinemas, Pets, A Vida Secreta dos Bichos. É um filme muito legal, eu tô muito apaixonada por esse filme. Fizemos eu, Luiz Miranda, Danton Mello, Thiago Abravanel. Então, se você tem bicho, ama bicho, você vai rir muito e vai se emocionar com essa história. Beijo, eu espero vocês lá! Tchau, tchau!